Fala, terráquea! Fala, terráqueo! Como que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o Juninho Lopes, professor de Geografia do maior curso de Ciências Humanas desse planeta, o Terra Negra. Só que você consegue mais de 40 acertos na prova de Ciências Humanas do Enem e mais de 80% nos vestibulares mais concorridos deste país. E aqui? Teoria Malthusiana e Teoria Neo-Malthusiana papum para facilitar a resolução das suas questões. É o seguinte, Teoria Malthusiana foi desenvolvida por um carinha chamado Malthus lá no século XVIII na Inglaterra. Aí você tem que entender o contexto, né? Século XVIII, Inglaterra, você tem uma precariedade de métodos contraceptivos, boa parte da população ainda era rural, né? Tem aquele lance também que as técnicas e tecnologias agrícolas não eram muito apuradas, então a produção agrícola não era muito grande. E Malthus estudando a população e a produção agrícola chegou à seguinte conclusão, que a população crescia em um ritmo muito acelerado. O crescimento da população acontecia em PG, progressão geométrica. Coloquei uma PG aqui porque eu tenho a mãe em matemática, tá? 2, 4, 8, 16. Ele chegou ao ponto de falar que a população iria duplicar a cada 25 anos. Um crescimento muito, muito significativo, tá? A produção de alimentos, por sua vez, ocorreria em PA. Coloquei em PA aqui porque eu tenho a mãe, progressão aritmética. 2, 4, 6, 8. Mas o que nos importa aqui é o seguinte, é que o ritmo de crescimento da população, segundo Malthus, seria muito maior do que o ritmo de crescimento da produção de alimentos. E dessa forma, a população estaria caminhando para o caos. E o que seria o caos? O caos seria a fome. Ele pegou e falou assim, oh my God, o que eu vou fazer? Porque ele é inglês, né? O que eu vou fazer para tentar evitar essa calamidade, essa situação de caos? Ele teve uma ideia. Ele falou assim, olha, eu vou propor a abstinência sexual e também o casamento tardio, justamente para reduzir o ritmo de crescimento da população. Porque se a população crescer muito, teremos alimentos suficientes para todos. Beleza? Então, o Malthus sugeriu propostas, fez propostas, melhor dizendo, antinatalistas. E ele ficou conhecido como sendo o grande antinatalista da história. Todas as outras teorias demográficas que falam de antinatalidade terão o nome Malthus. Vamos combinar assim? Vamos fechar desse jeito? Apareceu na sua prova. Teoria, sei lá, vamos pensar aqui, a quadro Malthusiana. Aí você vai falar, pô, o Juninho me falou uma vez que sempre que aparece o nome Malthus, a teoria é antinatalista. Essa quadro Malthusiana aí deve ser, não. É uma teoria antinatalista. Beleza? Só que aqui a gente vem para a teoria Neo-Malthusiana. Tem nome Malthus. E nós combinamos que sempre que aparece o nome Malthus, a teoria é antinatalista. Inclusive, tem uma aula do nosso curso lá, Everest, lá no terranegra.online, que a gente fala de todas as teorias demográficas. Tem também a teoria marxista, chamada de reformista. Tem a eco-malthusiana. Aí a gente bate um papo de forma aprofundada sobre todas as teorias. E ali você vai construindo uma base bastante sólida para a sua aprovação nos vestibulares mais concorridos do país. Eu até brinco, né? Que a gente gosta de ter no nosso curso os alunos comprometidos, os alunos de alto desempenho. Que eu acho que é o seu caso. Que está acompanhando aí essa aulinha aqui. Beleza? Aí vem o seguinte. Teoria Neo-Malthusiana propõe o seguinte. Que se a população cresce muito, a tendência é que o país fique subdesenvolvido, fique pobre. Por quê? Vamos pensar. Após a Segunda Guerra Mundial, após, tá, gente? A população mundial cresceu muito. Porque na Segunda Guerra Mundial nós tivemos o desenvolvimento de técnicas e tecnologias na medicina. Mediante o desenvolvimento de técnicas e tecnologias na medicina, a mortalidade vai cair. Com a queda da mortalidade e a manutenção da natalidade alta. Ou ainda o baby boom, porque não foi todo país que teve baby boom, né? Eu até expliquei isso lá no nosso curso também, tipo o Brasil não teve baby boom. Mas volta pra cá, né? Mediante a manutenção da natalidade elevada ou o baby boom, que ocorreu em alguns países, você vai ter esse quadro demográfico aqui, ó. Muita gente tá nascendo e a mortalidade é em queda. Portanto, a população vai crescer muito. E quando a população cresce muito, é um sinal que a natalidade tá mais alta, né? O que a gente tem que pensar? Natalidade elevada, muitas crianças, muitos dependentes, porque criança é dependente do sistema do Estado. A criança precisa de saúde, a criança precisa de educação, e é isso que é ser dependente da estrutura do Estado. Então, se você tem natalidade muito alta, muitas crianças, muitos dependentes, consequentemente o Estado vai estar gastando muito dinheiro. E se o Estado gasta muita grana com os dependentes, não sobra grana pra investir na economia, no desenvolvimento, na montagem de infraestrutura, pra atração de empresas. Portanto, quando o Estado gasta muita grana com a população dependente, poucos investimentos são feitos na economia, e com poucos investimentos sendo feitos na economia, o país está fadado ao subdesenvolvimento, portanto, grande crescimento da população causa subdesenvolvimento, causa pobreza. Aí o que tem que ser feito? Adotar, segundo os neomaltusianos, uma postura antinatalista, controlar a natalidade pra reduzir os gastos do Estado e sobrar mais grana para a promoção do desenvolvimento? Um país que adotou essa postura neomaltusiana foi a China, do final da década de 70 até 2015. A China controlou a natalidade através da adoção da política do filho único. Só que você tem que saber criticar essa teoria também. E pensar no seguinte, que se você controla demais a natalidade por um tempo, depois você vai ter poucos adultos. Afinal de contas, poucos crianças no presente, poucos adultos no futuro, e com poucos adultos você vai ter um problema em relação a mercado de trabalho, a mão de obra e a arrecadação de impostos. Portanto, essa teoria em um primeiro momento pode ser interessante, mas a média e longo prazo pode causar algum tipo de problema. Tá aí. Pô, legal. E para mais, vai lá no terranegra.online. A gente resolve sua vida facinho em ciências humanas. Let's go! Tchau. 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 Tchau.